Este grupo que hoje se apresenta tem muitas diferenças, sim, porque diferente daqueles que não suportam viver no marco das leis e das instituições e que não suportam o contraditório, nós nos fortalecemos nas divergências, no respeito, na civilidade e nas regras do jogo democrático. Para manter a chama da democracia acesa, a Câmara deve ser livre, independente e autônoma, garantindo a nossa sintonia maior com a sociedade e com o povo brasileiro. Essa não é uma eleição entre o candidato A ou o candidato B. Essa é a eleição entre ser livre ou subserviente, ser fiel à democracia ou ser aliado do autoritarismo. Ser parceiro da ciência ou ser conivente com o negacionismo, ser fiel aos fatos ou ser devoto das fake news. É por isso que hoje nos unimos. Nos fortalecemos na diferença, no respeito às instituições e na liberdade. A Câmara vai escolher se será companheira de um projeto de poder que menospreza as instituições e que por inúmeras vezes sugeriu o fechamento dessa casa. Ou se será livre para defender e aprofundar a nossa democracia.